E agora dentro da Semana Santa, depois de se preparar bem, como é diferente, como é diferente um exército de oração que se prepara pela pregação, pela oração e agora chegamos na meta. Chegamos na grande semana, a semana mais importante, a semana maior. Esse é um tempo de grande união com Deus. Esse é um tempo de grande graça que Deus deseja derramar sobre nós. Que benção! E a maior de todas as graças é a nossa intimidade com Deus. Hoje eu quero falar de dois passos muito importantes para a sua intimidade com Deus. Dois graus muito importantes na sua caminhada de intimidade com Deus. Eu quero saber, e essa partilha de hoje eu chamo de partilha, porque eu quero interagir com você. Eu quero saber como está sendo a sua caminhada para essa intimidade com Deus. Porque existem graus diferentes de experiência com Deus. Existem graus diferentes e graças diferentes que são derramadas sobre nós. Por isso, eu quero saber de você no decorrer dessa formação. Eu quero saber o seu feedback. Eu quero saber como está a sua caminhada nessa intimidade com Deus. Nesse avanço espiritual. Então, antes de tudo, eu quero lembrar de que o anseio do coração do homem é ver a Deus. É ver a glória de Deus. A gente vai ver lá no livro do Êxodo, capítulo 33 e 34. Diz que Moisés era amigo de Deus. Moisés conversava com Deus como um amigo conversa com outro amigo. E simbolicamente diz que Moisés falava com Deus face a face. Como um amigo fala com outro amigo. Mas entenda bem, é uma forma simbólica da Bíblia falar. Porque Moisés não podia ainda ver a face de Deus. Aquilo que nós chamamos a visão beatífica. Moisés não podia ainda somente no céu. Deus mesmo dizia a Moisés que o homem não pode me ver sem morrer. Porque a experiência da explosão do amor de Deus dentro de nós. Ver a Deus significa conhecer a Deus em totalidade. Como está escrito em 1 Coríntios 11. Diz assim, por hora nós conhecemos em parte. Por hora nós vemos como se fosse um espelho embaçado. Mas então, quer dizer lá no céu, nós conheceremos como nós somos conhecidos. Gente, pensa que maravilha. Só de falar isso pra você eu já me emociono. Nós vamos conhecê-lo como nós somos conhecidos. Nós vamos ver a Deus face a face. Todo o Antigo Testamento diz que é impossível ver a Deus. Se alguém ver a Deus vai morrer. Não é possível. Mas no Novo Testamento Jesus faz a promessa. Bem-aventurados os puros de coração. Porque verão a Deus. Verão a Deus. Então, em Êxodo 33 e 34, Moisés vai pedir a Deus. As experiências com o amor de Deus são tão fortes. Que Moisés vai dizer assim, Senhor, eu quero ver a tua glória. Quero ver a tua face. Por favor, me mostra. Me mostra a tua glória. E quando Moisés diz isso pra Deus. Deus diz, eu vou te atender, Moisés. Mas você vai me ver pelas costas. Porque não é possível um ser humano me ver aqui nessa terra. E continuar ainda vivo. E Deus fala também dessa forma simbólica. O que significa ver Deus pelas costas. Significa que você não pode ver a glória de Deus aqui na terra. A igreja ensina. Isso é doutrina da igreja. Enquanto uma pessoa está aqui na terra. Ela não pode ter a contemplação da visão beatífica. Jesus mereceu pra nós a nossa entrada no céu. Ver a Deus face a face. Na glória de Deus. Mas somente depois da morte. Não é possível uma pessoa ver a Deus. Ver a glória de Deus aqui na terra. Quando uma pessoa vê um pouquinho mais. Tem uma experiência um pouquinho maior. De quem é a Deus. Essa pessoa já aqui na terra. O corpo não aguenta. Você vai ler a história dos santos místicos. São João da Cruz. Santa Teresa d'Ávila. Os ossos se deslocavam. Quando eles tinham aquelas experiências místicas muito altas. O corpo não aguentava. São Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Diz. Eu não sei se foi com o corpo ou fora do corpo. Mas São João da Cruz vai explicar nos seus livros. Ele vai dizer. Claro que foi fora do corpo. Porque o corpo não aguenta participar. De tamanha experiência de amor. Enquanto estamos aqui com o corpo fragilizado pelo pecado. Não é possível. No céu. E depois na ressurreição final. Que vamos ter um corpo glorioso como o de Jesus. Aí sim nós vamos poder ver Deus face a face. Por um milagre da divina graça. O próprio Espírito de Deus nos capacita de ver a Deus em si mesmo. Como diz São Paulo em Coríntios 13. Nós veremos. Sem véu. Por ora eu conheço como criança. Mas então eu vou conhecê-lo como eu sou conhecido. Isso é tremendo. E quando Moisés pede essa graça a Deus. Deus vai dizer. Você vai me ver pelas costas. Eu vou te colocar na fenda da rocha. Quer dizer. Numa caverna. Assim como Elias também vai ter essa experiência depois. E eu vou passar. Quando eu passar vou colocar minha mão. Para que não vejas a minha face. Mas depois. Tu me verás pelas costas. E quando ele passa. Ele pronuncia o seu nome. O nome de Deus. Eu sou aquele que sou. Eu sou. Que nós traduzimos por Iavé. Que no fundo significa. Que Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele não é alguém. Que nós podemos dar um nome. Como nós damos os nomes às outras criaturas. Não podemos abarcar a Deus. Por isso que ele não revela um nome. Ele diz. Eu sou. É o meu nome. E mais tarde Jesus vai explicar. Que o nome de Deus é Abá. Pai. Ele é a fonte de todo existir. Ele é a fonte da existência. Eu sou. A fonte do ser. É ele. E Deus passa pronunciando o nome dele. Quando ele diz. O seu nome. Eu sou. Eu sou. Deus de bondade. Misericórdia. Récede. Ele diz o nome Récede. Quando passa. De fidelidade. Moisés nessa hora tem uma experiência tão forte com o amor de Deus. Mas tão forte. Que ele começa a implorar a Deus. Meu Deus por favor. Não fica longe de nós. Nós somos pecadores. Nós temos cabeça dura. Somos difíceis. Mas não fica longe de nós. Eu não posso. Nós não podemos Senhor. Ficar longe do Senhor. Imagina uma pessoa. Apaixonada. Louca de amor por outra. Que diz. Não vai embora. Não me deixa sozinho. Não vai. Não vai. Não vai. Um filho. Quando o pai vai trabalhar. Que diz. Papai. Não vai. Fica comigo. Porque ama. Quer ficar junto. Um esposo. Esposa. Que ama muito seu esposo. Sua esposa. E o outro vai viajar. Vai ficar muito tempo longe. Então. Moisés mostra. Esse afeto. Esse desejo de Deus. Deus. Mas quando ele tem essa experiência. Aumenta muito mais. E Deus tinha dito que. Por causa dos pecados deles. Um anjo ia acompanhar eles. Mas o próprio Deus não. Como estava fazendo antes. E Moisés começa a dizer. Não Senhor. Por favor. O Senhor mesmo tem que estar conosco. Né. Isso acontece. Quando nós temos uma experiência forte. Com o amor de Deus. E essa é a proposta de Deus para você. Essa é a proposta de Deus para você. Ele quer que você avance. Que você conheça mais a ele. Para poder amá-lo mais. Aqui nessa terra. Como disse São Paulo. Tudo é como um espelho embaçado. Mas no espelho embaçado. Você pode ver a silhueta. No espelho embaçado. Você pode entender. Que é o seu reflexo. Então nós sabemos. Que Deus é amor. A experiência plena desse amor. Não é possível aqui na terra ainda. Mas fica um véu ainda. Escondendo o mistério. Mas já aqui. Nós podemos sim. Ter essa amizade profunda. Esse afeto profundo. Essa ligação espiritual profunda com Deus. Ao ponto de ser chamado pelos santos. De matrimônio da alma com Deus. Matrimônio espiritual. Você está avançando nesse caminho. E hoje você vai ter um pouco de parâmetro. De como tem sido esse avanço. E sofrer não é fácil. Me diz aí. Coloca aqui no comentário. É fácil sofrer? É fácil passar pelos momentos de tempestades. De angústia. De agonia. De desespero. Posso dizer assim. Não no sentido estrito da palavra. Como Judas se desesperou. No sentido do pecado contra o Espírito Santo. De rejeitar a virtude da esperança. Mas no sentido corriqueiro. Que a gente usa essa palavra. Parece que não tem uma luz no fim do túnel. Parece que nada dá certo. Passar por esses momentos. Diga aí se é fácil. É uma batalha. Mas tem uma diferença enorme. De atravessar isso com Jesus. Ou atravessar sem Jesus. Sem a amizade com Jesus. O sofrimento é muito pior. A perda de uma pessoa que você ama muito. Quando você está com Jesus. É uma coisa. Quando você está com Jesus. Que eu digo. Principalmente no sentido. De ter uma amizade real com Jesus. É outra coisa. Ver uma pessoa passando no leito de hospital. Se preparando para o seu último momento. Quando ela é amiga de Jesus. É outra coisa gente. Eu já vi a diferença de pessoas morrendo. É muito diferente. Quando uma pessoa é amiga de Jesus. E quando a pessoa não é. E quando uma pessoa. Você vê o desespero. Você vê que é o inferno já na terra. Um sofrimento. Ou a hora da sua partida. Ou a perda de uma pessoa muito querida. Que você era muito ligado. Vira um inferno. Mas quando você é amigo de Jesus. Dói. Dói. Olha a Nossa Senhora das Dores. Dói profundamente. Mas é muito diferente. Existe um sentido da dor. Um sentido do sofrimento. Pois bem. Sofrer. Nós estamos aqui nesse mundo para isso. Aqui não é o paraíso. Eu repito sempre uma passagem bíblica que está na regra carmelitana. Que é a mesma regra nossa. Do nosso instituto. Que é Jó capítulo 7 versículo 1. A vida do homem sobre essa terra é uma batalha. É uma guerra. É uma luta. A nossa vida nessa terra é uma luta. É uma batalha. Não adianta se enganar. Não adianta querer fazer desse lugar. Dessa terra. Um parque de diversões. Eu quero viver a vida para curtir essa vida. Não. Você vai ter momentos de alegria. Você vai ter momentos de consolo. Vai ter momentos de lazer. Principalmente você que é pai, mãe de família. Você tem que proporcionar esses momentos para a sua família. Esses momentos felizes. Mas aqui não se engane. Aqui não é a sua pátria. Como diz sempre Santa Teresinha. Repetindo a carta de São Pedro. As cartas de São Paulo. A sua pátria definitiva é o céu. Aqui nós estamos como peregrinos. Nós somos exilados. Nós somos estrangeiros. Tem até uma canção que diz. Sou estrangeiro aqui. O céu é meu lugar. Você não é daqui dessa terra. E isso é preciso ficar claro no coração do cristão. E eu falo aqui para cristãos que estão começando a caminhada agora. E também para cristãos que já estão na caminhada há muito tempo. Porque às vezes a gente esquece isso. E é preciso relembrar com frequência. Não estranha as contrariedades. Porque eu sou peregrino aqui. Aqui é o lugar de prova, de batalha e de luta. Aqui eu estou recebendo as cicatrizes como um soldado na guerra. Que vão ser a minha glória. Que vão ser o meu triunfo lá no céu. As cicatrizes da nossa luta. Então, eu não posso me apegar a essa vida. Eu quero abrir com você João capítulo 12. Versículo 25. Que vai dizer assim. João 12, 25. Vou começar do 24. Em verdade, em verdade vos digo. Se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Jesus está falando que chegou a hora dele partir. E tanto que esse evangelho, o evangelho de hoje, é esse evangelho. João 12, mas no início. Não vai ler essa parte que eu estou lendo agora. Vai ser João 12, de 1 a 11. É o evangelho de hoje. Então, é a hora que Jesus está se preparando para partir. Ele diz, é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. A glória dele é a cruz. E ele começa a explicar. Se o grão de trigo não morrer, ele continua só um grão de trigo. Mas se ele na terra dar a sua vida, der a sua vida. Ele vai multiplicar. Ele vai gerar muitos frutos. Então, ele vai dizer. Se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida nesta terra irá perdê-la. Mas quem odeia a sua vida neste mundo irá conservá-la para a vida eterna. Olha que palavra forte que Jesus está te convidando a fazer um exame de consciência. Eu repito. Tanto para você que está começando a sua caminhada agora e entendendo o caminho espiritual agora. Como para você que já está há mais tempo na caminhada. Jesus está falando essa palavra forte. E renovando a sua consciência do que é ser cristão. Se você amar sua vida nesta terra, você vai perder sua vida. Você vai perder tempo. Você vai gastar energia em vão. O que vale para a eternidade? Se apegar a essa vida. Quem se apegar a essa vida vai perder a vida. Agora, quem odiar a sua vida neste mundo. Irmão Luiz Maria, que palavra forte. Não são minhas. É de Jesus. Quem odiar a sua vida neste mundo irá conservá-la para a vida eterna. Mas, irmão Luiz Maria, eu preciso odiar minha vida neste mundo. Tenho que odiar meus familiares. Odiar o meu trabalho. Odiar. Não é isso que Jesus está dizendo. E a palavra de Deus vai se explicando. Quando a gente lê a palavra de Deus integralmente, a gente vai entendendo. Que Jesus, tudo que Jesus fala, ele vai explicando. Tudo vai se encaixando na Sagrada Escritura. Como, por exemplo, em João, capítulo 17, no versículo 14, vai estar escrito assim. Eu vou ler desde o versículo 12. João 17, 12. Jesus falando com o Pai. Pai, enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome. Conservei aqueles que me deste. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Judas, né? Para que se cumprisse as escrituras. Mas agora eu vou para junto de ti. Dirijo-te a esta oração, enquanto estou no mundo. Para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra. Mas o mundo os odeia. Porque eles não são do mundo. Eles não são do mundo. Como também eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo. Mas sim que os preserve do maligno. Não peço que os tire do mundo. Jesus acabou de dizer que o seu lugar não é nesse mundo. E em muitas passagens Jesus vai falar isso. Mas Jesus fala que por isso você tem que morrer. Por isso você tem que desistir. O morrer que Jesus falou da semente caída na terra. Não é tirar a sua vida, não. Eu quando era pequeno dizia, mãe, se o céu é tão maravilhoso. Por que a gente não morre logo para ir para o céu? Não, meu filho, calma. Você tem que cumprir a sua missão aqui nessa terra. Para merecer o céu. Você tem que primeiro cumprir a sua missão. Então aqui tem uma sacada de mestre que o Senhor te dá. Você, a música de Santa Tereza, a letra de Santa Tereza que a Madre Kelly transformou em música. Ela fala assim, vivo já fora de mim, desde que morro de amor. Porque vivo no Senhor que me escolheu para si. E ela vai repetir o refrão, morro porque não morro. Vivo sem viver em mim. Eu queria logo morrer para estar com o Senhor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Eu queria ir logo para o Senhor. Eu queria, eu queria, mas já que eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Já que eu estou aqui para amar o Senhor na pessoa daqueles que Ele me deu. Amar o Senhor na missão que Ele me deu. Então você entende essa palavra de João 17. Jesus está dizendo, vocês não são desse mundo. O mundo odeia vocês. Nesse mundo vocês vão passar perseguições, tribulações. Mas eu não estou pedindo ao Pai que tire vocês desse mundo. Eu quero que vocês vivam neste mundo como peregrinos. Eu quero que vocês vivam neste mundo não apegados a esse mundo, mas apegado a mim. Eu vou sustentar vocês. E a recompensa está preparada para vocês. Mas eu peço ao Pai que proteja vocês do maligno, da maldade, do pecado, de se desviar do caminho do céu e se apegar. São João da Cruz vai dizer, no caminho você vai ver flores bonitas. No caminho você vai ver feras querendo te assustar. Eu nem vou ter medo das feras, com a graça de Deus. E nem vou ficar colhendo as flores do caminho. Eu vou seguir rumo a minha meta. Como Jesus fala aos discípulos, não pareis no meio do caminho. Quando ele envia em missão. Você está nessa terra por uma missão. E você precisa amar a missão. Aí sim você entende. Eu estou nesse mundo, não sou desse mundo. O mundo me odeia. É um tempo de tribulação, de lágrimas. A igreja chama, baseada no Salmo 83, essa terra é um vale de lágrimas. Rezamos na Salve Rainha. Mas eu vou atravessar esse vale de lágrimas com alegria. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo a vontade do meu Deus. Porque eu amo a missão que Deus me deu. De ser o pai de família que você é. De ser a mãe de família que você é. De cumprir tantas missões que Deus te dá. Mas pense, qual é a sua missão principal? Deus te colocou para ser sal da terra. Luz do mundo. Ser a presença dele nesse mundo. O cristão é a presença de Cristo nesse mundo. Então, a Bíblia vai nos explicar. Que nós devemos morrer. Mas é morrer para si mesmo. É saber que essa terra não é o meu consolo. Mas você precisa amar a missão que Deus te deu. É árdua, irmão. É árdua. Mas aí que está. E a pregação de hoje está te falando sobre isso. Deus te dá consolo e fortaleza para você carregar bem essa cruz. O ponto chave dessa pregação de hoje é esse. A vida não é fácil. Carregar essa cruz não é fácil. Mas o ponto chave, a palavra que hoje o Senhor quer trazer ao seu coração é essa. Filho, filha, eu te dou a força. Eu te dou a minha amizade. Eu te dou a minha intimidade. Eu vou te dar os consolos necessários para você dar conta. Isso que Deus quer te falar hoje. Não vai faltar o alimento nessa longa caminhada. Como Elias estava desanimado. Não queria mais caminhar. Não queria mais viver. Disse a Deus, tira a minha vida, Senhor. E Deus vai dar um alimento misterioso a Elias. Um anjo vai aparecer e diz. Come e bebe. Porque você tem um longo caminho ainda pela frente. Ele come, bebe e dorme de novo. Tal é o desgosto que ele está de viver. O desânimo. Você já ficou assim como Elias? Sem força para nada. Eu morrer para esse mundo, eu quero morrer mesmo. Eu quero desistir de tudo. Deus disse, você tem um longo caminho. Come, se alimenta. E diz que com a força daquele alimento dado por Deus. Através do anjo. Elias conseguiu caminhar 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Lá ele teve a mesma experiência que Moisés. A experiência profunda do amor de Deus. Máxima que uma pessoa pode ter nessa terra. Como diz São João da Cruz. 40 dias e 40 noites te lembra alguma coisa? Você está 40 dias e 40 noites, 40 madrugadas lutando. Deus reservou para você também uma experiência no monte de Deus. Como Elias. Com a força desse alimento que Deus deseja te dar. Você não somente vai conseguir caminhar uma quaresma inteira até a Páscoa. Mas a quaresma representa a caminhada da sua vida inteira rumo a Páscoa da eternidade. Rumo a meta, a terra prometida que é o céu. Rumo a face de Deus. Ver a glória de Deus. Mas antes de ver a glória de Deus no céu. É necessário você se alimentar desse alimento misterioso. Antes de ver a glória de Deus lá no céu. É necessário você aqui ter experiências da glória de Deus com Moisés pelas costas. Não é? E é esse alimento que eu venho falar para você hoje. É esse alimento que é necessário. Não é opcional. Para carregar bem a nossa cruz aqui nessa terra. É necessário alimentar bem a nossa alma. É necessário você alimentar bem o seu intelecto. É necessário você alimentar bem o seu coração. Quer dizer, a sua razão e o seu afeto. Precisam ser alimentados espiritualmente. É necessário que a gente se torne amigo de Deus. Como eu disse, é diferente uma pessoa sofrer com Deus e sem Deus. Mas tem gente que está na igreja. E sofre igualzinho um pagão. Porque não basta estar na igreja. É preciso ser amigo de Deus. Estar na igreja e ser igreja. Buscar todos os dias esse alimento espiritual. Gente, a Bíblia diz. Buscai e achareis. Batei e será aberto. Porque quem procura, encontra. Está escrito na Bíblia. Se você procura todos os dias esse alimento espiritual em Deus. Deus vai te sustentar. E você em determinados momentos. Vai ter uma experiência profunda. Do conhecimento de Deus. Como Moisés. Como Elias. Você vai ter momentos profundos da experiência de Deus. Eu repito em graus diferentes. De acordo com a missão. Com a cruz de cada um. É a grandeza. Santa Teresa diz. As almas contemplativas. Que terão que carregar cruzes maiores. Deus não dá um leite espiritual. Ele dá um vinho da sua graça. Para que a alma fique inebriada do seu amor. De acordo com a sua missão. Deus vai te dar os consolos. E as experiências necessárias. Então. Jesus fala em João 10. Que ele é o pastor. O bom pastor. E as ovelhas vão encontrar pastagem. Ele é também a porta do aprisco. E por ele vamos poder entrar e sair. E sempre encontrar pastagem. O que Jesus está dizendo aqui. Que as ovelhas que seguem a ele. Verdadeiramente seguem a ele. Vão se alimentar espiritualmente. Vão ter forças. As ovelhas como dizem Ezequiel. Serão ovelhas gordas. Fortes. Robustas. Quem estiver em Jesus. E quando eu falo de estar em Jesus. Gente. Eu falo de você que está na live da madrugada. Adorando Jesus. Você que está na live do Terço do Combate. Adorando Jesus. E em outros horários. Na hora da misericórdia. Na Pompeia. É claro que nem todos podem estar em todos os horários. Mas eu estou falando da busca que você está tendo. De sede de adoração. Você está tendo sede de Jesus. Como nunca antes. Eu sei porque muitas pessoas testemunham isso. Desejam estar com Jesus. E quando você adora Jesus no rosário da madrugada. Adora Jesus na Pompeia meio dia. Na hora da misericórdia. No poderoso Terço do Combate à noite. Sabe o que acontece com a sua alma? A sua alma sente necessidade. De momentos. Não somente de você fazer essa adoração online. Que é uma adoração verdadeira. Em espírito e em verdade. Mas eu digo que é uma consequência natural. E por isso está sendo uma bênção para o Brasil inteiro. A internet que é usada por tantas pessoas para o mal. Adorar Jesus pela internet. É uma adoração em espírito e em verdade sim. Mas ela te leva consequentemente. A buscar a igreja onde você mora. E a ficar ali diante do sacrário. A ter o seu momento de silêncio. Na presença de Jesus Eucarístico. Porque antes talvez você não tivesse uma consciência maior. O mesmo que tivesse o espírito de preguiça. Como que te prendia. Mas agora adorando pela internet. Jesus te impulsiona de adorar mais. Jesus te atrai como imã. Jesus te puxa para ele. E você começa a sentir necessidade. Me diz aí você. Que depois de começar a adorar. Por meio das lives. Não teve experiências de buscar Jesus no sacrário. Na sua igreja. E ficar lá sentadinho. Ou de joelhos. Ficar lá na presença dele. Só para ficar junto com ele. Às vezes mesmo sem palavras. Mas adorar muitas vezes não precisa de palavras. Você começou a sentir necessidade de estar com Jesus. O mistério da presença de Jesus na Eucaristia. Mexe com a sua alma agora. E você vai para a igreja. E você tem aqueles momentos íntimos. Você e Jesus. Às vezes você não sente nada. Mas você sabe que consola o coração de Jesus. Estando ali com ele. E o seu coração sai revitalizado. Você sente necessidade. Da presença de Jesus. Ressuscitado. Mas como vítima na Santíssima Eucaristia. Se abaixou. Está ali por causa de você. Toda carência é preenchida. Todo vazio. Toda solidão. Começa a ser preenchida. As feridas da nossa alma vão sendo curadas. Porque só o amor preenche. E antes do amor humano. É o amor de Deus. Que experiência maravilhosa. Muitos guerreiros desse exército estão tendo. De visitar. Aí você nas lives. Além de ter essa presença de Jesus. Adorar Jesus. E o seu coração começa a ser preenchido. Você também. O seu intelecto. Começa a ser iluminado. Porque você ouve pregações. Que vão te dando instruções. Sobre o ensinamento da palavra de Deus. Conforme a igreja ensina. Há dois mil anos. Não é um fulano de tal. Que é PHD. Que estudou muito. E que sabe interpretar do jeito dele. A Bíblia não. É um ensinamento de dois mil anos. Que foi vivenciado. Tanto pelos santos no tempo apostólico. Como os santos padres da igreja. Que foram discípulos dos apóstolos. Como depois os santos mártires. Da primeira geração. Como depois os santos. Quando começou a igreja a ser autorizada. O culto a ser celebrada. A santa missa publicamente. Os primeiros papas. Uma sucessão. Todos os santos viveram essa doutrina. E você percebe que é uma doutrina. Que alimenta a sua alma. Então por exemplo. Nesse livro. Transformando dor em amor. Você vê o ensinamento da igreja de sempre. E o miolo. O centro desse ensinamento. É a experiência com Jesus crucificado. E eu já estou começando a chegar no centro da minha pregação. Já estou começando a chegar no ápice do que eu quero dizer para você. Quando eu falo desse livro. Que esse livro não pode ser um livro só para essa quaresma. Esse livro deve ser um livro. Um exemplo. No meio do advento. No meio do tempo comum. No tempo que for. Que você sentir essa necessidade de visitar Jesus no sacrário. Vá com esse livro. Ou depois de uma missa de domingo. Ou na semana. Ficar um tempo ali com Jesus no sacrário. Leia e medite um capítulo. Avulso desse livro. Porque ele medita a vida de Jesus. Numa profundidade tão grande. Numa riqueza tão grande. E o miolo da nossa meditação. É a vida de Jesus. Especialmente a paixão de Cristo. Deus está nos conduzindo a um crescimento espiritual. Você que ouve pregações. Pelas lives. Você já não. Basta para você. Somente ouvir pregações pelas lives. Você sente necessidade. De você. Na solidão do seu quarto. Ler a palavra de Deus. Meditar a palavra de Deus. Você sente necessidade. Quantas pessoas contaram. Irmão. Que bom ouvir as pregações. Mas eu peguei esse livro. Transformando dor em amor. E eu mesmo comecei a meditar. Ler. A ler ele todo. Que riqueza para a minha alma. A mãe do padre Christian Shankar. Dona Ana. Estava partilhando isso. Emocionado. Irmão. Que riqueza para a minha alma. Um abraço. Dona Ana. Que riqueza. Porque você não se satisfaz. A pregação é como uma lança. Que penetra no seu coração. Mas como diz Santa Tereza. E diz o cântico dos cânticos. Me feriste Senhor. E agora eu te desejo mais ainda. Onde é que te escondeste amado. E me deixaste com gemidos. O Senhor nos fere. Para nos desejar. Nos fere com essa lança de amor. Para que o nosso coração seja apaixonado por ele. E eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Você tem sentido necessidade de ler a Bíblia. De meditar a palavra de Deus. Por isso. No nosso aplicativo. A gente facilitou. Com a leitura. Durante um ano. Da palavra de Deus. Por isso. No CTH. A gente explica. Como ler a palavra de Deus. Da melhor forma. Como entender os livros bíblicos. O que é Bíblia. O que é palavra de Deus. Como está dividido. Explicando. Porque você tem sede. Quando você prova uma coisa deliciosa. Prova só um pouquinho. Tira gosto. E as pregações aqui. São como esse tira gosto. Você começa a ter desejo. De ler. De meditar. De mergulhar. E a sua melhor amiga. Se torna a palavra de Deus. E ela vai se tornando fonte. De experiência. Com Deus. Ela se torna fonte de experiências. Não é todo dia que você lê a palavra. Estamos com o padre Fidel aqui. Ele fala. Sobre a lexo divina. Talvez ele fale isso. Para nós nesses dias. É uma das formas de você crescer na intimidade com a palavra de Deus. Você buscando adorar Jesus. Você buscando ler a palavra de Deus. A palavra ilumina o seu intelecto. A Eucaristia vai preenchendo o seu coração. E você cedo ou tarde. Vai ter uma experiência. Cada vez mais profunda. Com esse Deus. Essas experiências vão sustentar você. Nos momentos de tempestade. Essa vida não é o paraíso. Essa vida não é a nossa pátria. Então. Você sabe. Não está enganado. Você vai passar por momentos de tempestade. E as vezes são tempestades tão grandes. Aquelas que arrancam árvores do lugar. Mas a sua raiz vai estar bem fincada. Por meio dessas experiências fortes com o amor de Deus. Você vai segurar firme. Como dizia o nosso Monsenhor Jonas. Segura firme filho. Aguenta firme filha. Porque se você tem. Esses momentos com o Senhor. Ele vai te dar experiências fortes. Para que na hora da escuridão. Você lembre dessas experiências. E segure firme nelas. Se apegue as promessas de Deus. O que Deus fez na sua vida antes. O que Deus revelou ao seu coração. O Deus de amor que te fez as promessas. Não mudou. Não vai mudar. Não vai te abandonar. Quem conhece o Senhor. Não desiste dele. Quem tem amizade. Contínua todos os dias com o Senhor. E se abre a essas experiências. Vai ser sustentado nos momentos difíceis. E é isso que o Senhor está fazendo conosco. É isso que o Senhor está fazendo com você. Me conta aqui. Se você já passou por uma experiência. De uma grande tribulação. E um pouco antes dessa tribulação. Deus te encheu de consolos. Deus te fortaleceu tremendamente. Como se fosse dando provisão para o inverno. Vai vir um inverno rigoroso. Então toma aí. Bastante fardo de arroz. Bastante feijão. Bastante macarrão. Bastante comida. Então você já passou por isso? Eu já passei muitas vezes. O Senhor me deu experiências muito fortes do seu amor. Para que em um momento difícil. Eu desse conta. Há um tempo atrás. Uma pessoa. Não pedi permissão para dizer o nome dela. Mas ela partilhava comigo. Irmão. Esse câncer que eu estou passando agora. Eu estou passando totalmente de outra forma. Como eu passaria. Porque Deus me trouxe para consagração a Nossa Senhora. Antes de ser online. Quando era só para presencial aqui. Eu tive essa experiência. Que mudou a minha vida. Quando eu consagrei a Nossa Senhora. No método de São Luiz Maria. Grinhão de Monfort. Mudou minha vida. Minha amizade com Deus. Por meio de Nossa Senhora. Cresceu assim. Imensamente. E assim. Preparada. Eu tive a notícia do câncer. E como foi diferente. Eu atravessar. Hoje essa pessoa já está curada. Está bem. Graças a Deus. Mas ela falava. No tempo que ela estava com câncer. Da graça. Da serenidade que Deus deu. Porque ele preparou o coração dela. Porque ela se deixou preparar. Com experiências profundas do amor dele. Com esse abraço de Nossa Senhora. Através da perfeita consagração. Deus preparou. Para que ela desse conta do recado. E deu. Graças a Deus. Isso o Senhor está fazendo conosco. E quer nos fazer. Porque a sua aprovação. Vai ser diferente da minha. Vai ser diferente de outros irmãos em Cristo. Mas você vai passar pela cruz. Não adianta enganar. O grão de trigo precisa morrer. Para produzir frutos. Muitos frutos. Então. Você também já experimentou algo assim. Eu tenho certeza que enquanto eu dou esse testemunho. Você lembra. De momentos que você passou. E que Deus trouxe um fortalecimento. Anteriormente. Pois assim foi a transfiguração de Jesus no Monte Itabou. Como assim irmão Luiz Maria? Porque você acha que Jesus. Antes. De. Levar os discípulos. Para. A prova final. Que seria perder o seu mestre na cruz. Se transfigurou diante deles. A transfiguração de Jesus. Foi um momento. Em que Pedro. Tiago e João. Viram. Aqueles dois. Que mais amaram a Deus. Entre os. Patriarcas e profetas. Dois. Entre os que muito amaram a Deus. Tiveram outros. Abraão. Isaac. Jacó. Mas Moisés. Representa esse. Que buscou a Deus. E teve essa experiência. De. Ver a glória de Deus. Pelas costas. Né. E Elias. Também esse. Que buscou a Deus. Também. Quarenta dias. Igual Moisés. E teve essa experiência. Profunda de Deus. No monte de Deus. Também na caverna. Na fenda da rocha. Então. Esses dois. Moisés. Ficou quarenta dias. Sem comer nada. E teve essa experiência. Elias. Também quarenta dias. Muito parecido. Com a nossa experiência. Agora. Esses dois. Aparecem para Jesus. Moisés e Elias. Reverenciando. O seu Deus. Deus e Senhor. E Jesus aparece glorioso. Jesus. Aquele homem. Que comia na frente dos discípulos. Aquele homem. Que suava. Aquele homem. Que precisava ir ao banheiro. Que sentia dor de barriga. Aquele homem. Que tinha tudo igual a nós. Exceto o pecado. Mas era um homem. Diante de Pedro. Tiago. João. E dos apóstolos. Jesus era um homem. Como outro homem. Um homem muito santo. Mas eles não sabiam ainda. Que ele era Deus. Pedro. Quando foi questionado. Os apóstolos. Pedro. Disse que Jesus. Era o filho de Deus. Por uma revelação do pai. Na semana seguinte. Jesus mostrou. Que ele era Deus. Na semana seguinte. Diz a palavra de Deus. Capítulo 16. Pedro. Vai reconhecer. Que Jesus é Deus. Capítulo 17. Pedro. Vai ter uma experiência. Ele vai ver. Jesus. Resplandecendo. De glória. Pedro. Tiago. João. Sentiram. Uma alegria. Tão grande. Gente. Tão grande. Tiveram. Olha. Eles andaram com Jesus. Por três anos. Mas só. No final. Perto da paixão. É que eles tiveram. Essa experiência. Com Cristo. Glorioso. Uma experiência. Tremenda. Como Moisés. E Elias. Tiveram. De ver um pouquinho. Do céu. Porque ainda não é. A glória de Deus. Jesus não mostrou. A glória do pai. Total. Não. É como se abrisse. Um pouquinho. A brecha do céu. E depois. Fechasse de novo. Tanto que Pedro diz. Mestre. É tão bom estar aqui. Não vamos nunca mais ir embora não Senhor. Essa vida nessa terra não vale a pena. É tanto sofrimento. É tanta dor. Tanto que quando Jesus disse que ia sofrer. Pedro diz. Não. Não. Não vai sofrer não. Pedro queria fugir da dor. Porque sentindo aquela alegria do céu. Aquela alegria que ele sentiu no monte Tabor. Da transfiguração de Jesus. Era um pedacinho do céu. Era um pouquinho do céu. Ver a glória de Jesus. Do pai e do Espírito Santo. Ainda de uma maneira um pouco velada. Claro. Porque não se revela totalmente aqui na terra. Como Moisés viu pelas costas. Mas ele não queria mais ir embora. Nem pensou em comer. Nem pensou nas outras necessidades. Mestre eu vou fazer três tendas. Uma para o senhor. Outra para Elias. Outra para a Moisés. Nem pensou nele. Tiago e João. Iam ficar sem tenda para morar. Ele queria ficar ali. Mas como eu expliquei para você. Por amor a Deus. Eu comecei a falar da música de Santa Tereza. Que ela diz. Vivo já fora de mim. Eu quero morrer. Morro porque não morro. Mas no final da letra ela diz assim. Vida que posso eu dar. Ao meu Deus que vive em mim. Se não é perder-me em fim. Para melhor eu gozar. O que significa isso? Eu queria logo morrer e ir para o céu. Mas se para agradar o meu Deus. Eu tenho que ficar nessa terra. E cumprir bem a minha missão. Carregar com alegria a minha cruz. O meu amor. Minha alegria é. Provar o meu amor a Deus. Amando a minha missão aqui nessa terra. Então Jesus vai dizer para Pedro, Tiago e João. Que eles precisam descer. Que eles precisam cumprir a missão deles. Por que que Jesus deu para esses três uma experiência mais forte do amor dele? Por quê? Porque eles precisavam carregar uma cruz um pouco maior. Só esses três iriam ver Jesus na hora da maior humilhação. Porque maior do que a cruz. Onde Jesus foi despedaçado. Foi flagelado. Foi terrivelmente maltratado. Enfim. Na agonia no Horto das Oliveiras. Jesus carregou todo o peso espiritual sobre a sua alma. E ninguém ficou com Jesus a não ser esses três. Porque eles foram fortalecidos na transfiguração. Porque ali todos os demônios pesaram sobre Jesus. O ódio. Jesus como que entrou na frente. O tiro que era para mim, pecador, pegou em Jesus. O castigo. A fúria. Que deveria. Os demônios deveriam atormentar a alma de um pecador. Merecedor do inferno. De uma pessoa cruel, maldosa. Jesus entrou na frente. Para que os demônios atormentassem a ele. É o que a gente chama de boi de piranha. Já ouviu falar? Quando você vai passar uma boiada. O pessoal que trabalha com isso. No interior, nas fazendas. Tem que atravessar um rio cheio de piranhas. Então, para que a boiada toda não seja ferida. E possa morrer. Colocam aquele boi mais frágilzinho. Aquele boi que não dá muito lucro para o patrão. Aquele boi ou vaca mais jovenzinho. Ou mais velho, talvez mais idoso. Coloca na frente. As piranhas vão todas para aquele boi. Enquanto as piranhas estão ali, a boiada passa. Jesus se tornou como esse boi de piranha. Jesus entrou na frente. Todos os demônios que deveriam castigar a mim. A nós pecadores. Caíram sobre Jesus. E os únicos três escolhidos para ficar com Jesus nessa hora. De tremendo peso espiritual. Que eles nem conseguiam ficar acordados. Tal era a angústia daquela hora. Foram Pedro, Tiago e João. Porque tinham a missão de consolar o Senhor. Nessa hora mais difícil. De estar com um amigo. Nessa hora mais difícil. O que eles não conseguiram muito bem. Tentaram, mas adormeceram. E novamente, novamente. Mas eu estou dizendo isso para dizer que a maior experiência que eles tiveram aqui, até então, tinha sido a transfiguração. Preparando eles para a cruz. Para carregar a cruz. Fortalecendo eles para o momento de cruz. Agora, existe um grau. E agora, chegando ao final, eu digo isso para você. Existe um grau maior do que você ter uma experiência como na transfiguração. Eu quero saber. Você pode colocar no comentário. Não somente no chat. Coloque no comentário também. Não sei se é possível colocar no comentário já agora. Ou depois que terminar. Que for postado o vídeo. Mas você coloque no comentário. Se você já teve uma experiência profunda com o amor de Deus. Não só porque falaram para você que Deus é bom todo o tempo. Todo o tempo Deus é bom. Mas porque você teve uma experiência rica, profunda do amor de Deus. Coloque. Talvez num momento de grande dificuldade, um livramento. Talvez lendo a palavra de Deus. Existem graus diferentes de experiência. Na Bíblia, quando se fala da transfiguração de Jesus. Está falando de uma experiência do céu que os discípulos tiveram. E uma experiência que você pode ter se você busca a Eucaristia. Com frequência. Se você busca ler e meditar a palavra de Deus. E essa é a diferença de meditar para contemplar. Meditar é pesquisar. É ler. É pensar. Como deve ter sido. Nossa. É Jesus caminhando. Melhor do que ver um filme. Eu tenho falado tanto sobre esse filme do The Chosen. Eu nunca vi. Não posso dar um parecer. Mas, gente. Existe um filme dentro da nossa cabeça. Quem tem o costume de meditar a palavra de Deus. Meditar é uma coisa. Meditar é você buscar. Ler. Procurar compreender. Como é que foi. Foi assim. Foi assim. Contemplar. É quando o Espírito Santo te faz entender. Você mergulha naquele mistério. E você entende. A manifestação do amor de Deus ali na Samaritana. Ali naquele cego Bartimeu. Ali naquele leproso. Você tem uma luz interior. Que a palavra de Deus brilha dentro de você. E essa é uma luz parecida com a transfiguração. Você ouve a palavra como eles ouviram. Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz. O Pai está ordenando. Diz escutar o que Jesus fala. Meditar a palavra. Que é o próprio Cristo. A palavra feito carne. Então, quando você faz essa meditação da palavra. E se aproxima da palavra que se fez carne na Eucaristia. Cedo ou tarde. Você vai mergulhando numa vida de contemplação. Você vai da meditação. Até a contemplação. Já aqui nessa terra. Experimentar dentro do seu coração. Esse amor de Deus. Mas eu termino entrando. Num grau mais alto. Você quer avançar como uma águia? Num grau mais alto da contemplação? Você quer ter uma experiência? Mas a experiência que os santos tiveram. Experiência grande, imensa, tremenda do amor de Deus? Pois o capítulo de hoje do nosso livro vai nos dizer. Jesus vai fazer uma promessa. Quando eu for elevado da terra. Atrairei todos a mim. Gente, eu vou entrar agora num mistério muito grande. E se você quiser. Se você desejar. Se abra esse mistério. Porque é tremendo. É imenso. É grandioso. Você buscando e perseverando nessa busca dessa intimidade. Dessa amizade com Deus. Eu dou esse passo mais profundo. Os três discípulos mais íntimos de Jesus ficaram na hora da transfiguração. Mas somente aquele mais íntimo entre os íntimos ficou com Jesus na hora da sua cruz. Todos abandonaram. Pedro, forte e corajoso. Todos os outros disseram. Eu nunca vou te abandonar. Abandonaram. O mais frágil de todos. João foi o único que pôde ver a Deus numa profundidade muito maior. Porque em João capítulo 13 vai dizer que tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o extremo do amor. O extremo do amor foi a cruz. Que é perpetuada na Eucaristia, claro. É a Eucaristia. Mas o máximo do amor, da revelação do amor foi na cruz. O máximo da revelação da sabedoria de Deus foi na cruz. E só João estava lá. O máximo. Também em João capítulo 15 vai dizer que a maior prova de amor que existe é dar a vida pelos seus amigos. Então a igreja vai ensinar que o ápice, o máximo, como diz um padre amigo meu, o epicentro, o âmago, o miolo, o centro da revelação do amor de Deus. Claro, na encarnação ali já foi tremendo. Mas o máximo de um Deus encarnado foi a cruz. Dar a vida por mim. Em Romano 5 vai dizer assim, olha, dificilmente uma pessoa dá a vida por outra pessoa. Se for uma pessoa que você ama muito, uma pessoa de bem, uma pessoa justa, né? Talvez alguém tenha boa vontade de dar a vida. Se você ama muito sua esposa ou seu esposo, talvez você dê a vida pela sua família. Olha, mas não é comum você encontrar por aí alguém que dá a vida pelo outro. Mas eis a prova de amor de Deus por nós. Quando nós éramos inimigos de Deus, ele deu a vida por nós. Pense num amigo seu qualquer, você daria a vida por ele? Mas pense num inimigo seu, você daria, sacrificaria sua vida por ele? Jesus fez isso por mim e por você. No tempo que nós éramos inimigos de Deus. No meio da lama dos nossos pecados. Traidores de Deus. Ele deu a vida por essa esposa infiel. Por essa esposa ingrata. Que somos nós, que é a nossa alma. Então, esse momento que eu estou entrando agora, é algo muito grande. O mistério da cruz ultrapassa a nossa razão, nosso entendimento. É por isso que São Paulo vai dizer que ele, considerando o mistério da cruz de Cristo, tudo que ele considerava importante agora pra ele é nada, é lixo. Tudo que ele considerava importante agora pra ele, ele diz, eu tenho conta de esterco. E São Paulo tinha riqueza, São Paulo tinha um conhecimento maior que todos os fariseus. teve o melhor de todos os professores. E São Paulo vai dizer que mesmo tendo sido arrebatado, olha a experiência de Paulo. Mais do que a transfiguração, ele foi arrebatado até o terceiro céu. São Paulo que teve essa experiência de ser arrebatado. E disse que não era nem possível dizer o que ele experimentou lá no terceiro céu. Quer dizer, diante do trono do Senhor, ele não viu a Deus face a face, eu repito isso. Não é possível, né? Mas ele diz, não sei se no corpo ou fora do corpo. Ele que teve essa experiência, considerava essa experiência menor do que a experiência que ele teve com Jesus crucificado. E eu cheguei no ponto chave. Você já teve uma experiência com Jesus crucificado? Uma experiência profunda. Que rasgou o seu coração. De se sentir amado, perdoado, acolhido. Por esses braços abertos que não se fecham nem pro pior dos pecadores. Você já teve uma experiência profunda da misericórdia do Senhor com Jesus crucificado? Responde aqui. Existem graus diferentes de experiência, mesmo com Jesus crucificado. Mas aqui é o ápice. Aqui é o máximo. Da experiência que se pode ter com Deus aqui na terra. São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1 e no capítulo 2, ele vai dizer que os judeus estão pedindo milagres. Os pagãos estão pedindo sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado. Que para os judeus é um escândalo, Deus morrer na cruz. Para os pagãos é uma loucura, insensatez, Deus morrer na cruz. Mas para nós essa é a força de Deus. Para nós esse é o máximo da sabedoria de Deus. E por fim, São Paulo chega a dizer assim. Eu julguei não saber nada entre vocês. A não ser o mistério de Cristo crucificado. Quer dizer, todo conhecimento que eu tive, ele estudou a vida inteira, gente. Ele sabia várias línguas. Ele sabia escritura de frente para trás, de trás para frente. Ele viveu para estudar, para ser um bom fariseu. Ele era fariseu. Ele disse, eu julguei não saber nada entre vós. A não ser Cristo crucificado. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele julgou que até essa experiência não era nada com o mistério. Aliás, a própria experiência desse arrebatamento foi em contemplar o mistério da cruz. Por isso Jesus diz, quando eu for levantado da terra, eu vou atrair todos a mim. Em Zacarias capítulo 13 diz que no fim dos tempos, todos vão ter a experiência de que fomos nossos pecados que feriram a Cristo na cruz. Essa é a experiência que transforma a nossa vida. Essa é a experiência máxima. Por isso, e eu termino agora dizendo para você, anote essa passagem, Cântico dos Cânticos. Esse é o livro por excelência da experiência de quem conheceu Cristo na cruz. Quem já teve uma experiência com o amor do crucificado, esse vive uma vida de ressuscitado. O livro do Cântico dos Cânticos, todo ele gira em torno do amado e o amado crucificado. Todo o Cântico dos Cânticos, a chave que abre o mistério. Esse livro antigamente era selado. Antigamente ele era guardado, tinha uma chave para abrir esse livro do Cântico dos Cânticos. Uma professora que era doutora em Sagrada Escritura estava explicando porque nem todos podiam entender o Cântico dos Cânticos. Podiam entender errado por falar desse amor do homem e da mulher. Então, essa chave que te faz abrir o Cântico dos Cânticos é Jesus crucificado. E eu só vou citar dois versículos. O primeiro que resume toda a patrística, todo o mistério de Adão e de Cristo. Todo o mistério da missa que se atualiza sempre. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 3, diz assim. Como a macieira entre as árvores da floresta, assim é o meu amado entre os jovens. Eu gosto de sentar-me à sua sombra e o seu fruto é doce à minha boca. Essa passagem traz todo o mistério de Adão, que ali na árvore tomou fruto proibido e comeu. De Adão que traiu a Deus e do novo Adão, que é fruto bendito da árvore da vida que é Nossa Senhora. E essa árvore da vida também se tornou a Santa Cruz, aonde ele, o novo Adão, deu a vida por nós. Numa árvore, o pecado. Na outra árvore, a cruz, a salvação. E eu gosto de me assentar a essa árvore do novo Adão, não do antigo, do pecado. Ficar assentado aos pés da cruz, assentado a essa árvore e colher o fruto doce de adorar, de contemplar o Cristo dando a vida por mim. Esse é o centro de todos os santos, da vida de todos os santos. Por isso Jesus diz que quando fosse elevado da terra, iria atrair todos a ele. Quem medita a paixão de Cristo é atraído a ter uma experiência máxima. E por fim, arrasta-me. Após ti, corramos. Essa experiência da Cruz Cântico dos Cânticos vai te levar a ser arrastado. Jesus vai dizer, ninguém pode vir a mim se o Pai não o arrastar. É a tradução literal. Você que medita a paixão de Cristo. E isso hoje nós estamos introduzindo a Semana Santa. Você será arrastado, arrastada a uma experiência máxima com o amor de Deus. Eu termino aqui e quero deixar para você uma proposta. Para que você possa ser arrastado por esse amor de Cristo, essa experiência de uma vida nova, eu vou te propor um pequeno sacrifício. Porque sem meditar e adorar, mas sem fazer um pequeno sacrifício, você nunca vai avançar. Só na Semana Santa. Se você quiser, você continua depois. É um sacrifíciozinho de nada, gente. Mas para que você peça a Deus a graça de ser arrastado por esse amor máximo da Cruz, todas as vezes na noite, antes de dormir, você vai fazer suas orações finais. Talvez as três Avemarias, talvez um Pai Nosso, talvez uma conversa com Jesus. Não sei quais são suas orações antes de dormir, mas sei que você tem essa obrigação, claro, como cristão. Você vai fazer de joelhos. Se você tem problema de joelho, fica de pé ou fica sentado. Mas você vai ficar de joelhos, quem puder, e vai fazer de joelhos a sua oração final. É algo tão simples, irmão Luiz Maria. É, mas esse gesto, e se puder também, quando você acordar, suas orações iniciais de joelhos, em postura, durante a Semana Santa. Esse pequeno gesto, é um pequeno sacrifício que vai te ajudar muito a entrar no mistério de Cristo crucificado. Que é a experiência máxima que podemos ter do amor de Deus enquanto estamos nessa terra e depois eternamente no céu.